O cara, ele agora tá nos Emirados, não tá mais com vocês. Tá lá nos Emirados. Alexandre, eu vou te falar. Nessa última luta, nesse último camp agora, a gente precisava comprar uma coisa. Eu falei, vamos no shopping. Porque eu cheguei um pouco depois da galera. Cheguei três semanas depois. Vamos no shopping. Aí um cara veio e falou, pô, Fifo, não dá, velho. Como assim? Porque a minha visão ainda é do Chima Eve lá na Suécia, velho. Que ficava lá na academia. Parceiro. Não deu, realmente. Um monte de gente em cima do carro. Não deu, a gente parou o carro. A gente não andou. Isso em Abu Dhabi? Em Dubai. Não deu pra andar a 50 metros. Essa é a verdade, não deu. Falei, meu irmão, vambora. Tomei preparação, você vai ter que estar interagindo com um monte de gente. De repente tem vagabundo doente aí. Abraço pra tirar foto. Fica aí, pão, doente. Quantos milhões de seguidores ele tem hoje? Hoje é oito, acho. Oito milhões? É, acho que... Caralho, é muita gente, velho. Muita gente. Muita gente. Porra. Muita gente. E a maioria lá. A maioria é muçulmano dos que... É. Né? É. Caramba, meu irmão. Foi muito rápida a ascensão dele, velho. Foi, e assim, como eu disse, eu tô até surpreso que demorou muito, velho, pra que isso começasse... A refletir nele. E sem contar também a pressão e o estresse de outras áreas. Sim, 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 sim. Que... Eu não quero nem falar aqui, mas que também, meu irmão, consome pra caramba. Imagina. Que é sinistro. Sim. Sinistro assim que eu falo. Meu irmão, não dá. Então, a minha observação não foi nem uma crítica, digamos assim. É que eu acho o Chimaev tão sinistro, tão bizarro, que se ele dosasse mais a energia dele, ele seria uma pedreira quase intransponível no peso médio. Porque, ó, eu nunca vi ninguém bagunçar o Camaro como ele bagunçou no primeiro round. Foi uma zona. Bota pra baixo, pega a costa, monta, faz o diabo. Só que no segundo não tinha mais energia. Não tinha mais, é. É desse jeito aí mesmo. Ele precisa... É bom que ele viva esses momentos assim, sabe? Sim. Que boa, meu irmão. Teve uma hora na luta assim que... Ele olhou pra fora, foi o mesmo olhar de quando ele lutou com o Durinho. Sabe? E a gente que tá com ele desde o início sabe... O que que tá acontecendo? Tô bem pra festa? Agora dança. Tô entrando na pista de dança? Agora dança. Ah, mas eu não gosto da música. O problema é seu. Não quis me ouvir? Já era. Entendeu? Quer ganhar? Tu vai ter que passar por isso aí. Entendeu? Eu falei pra ele isso no final do... Quando acabou o segundo round. Eu falei, parceiro, alguém vai ganhar hoje, velho. Você quer que seja você? Não quero saber se a tua mão tá quebrada, a tua perna tá não sei o quê. Você tem que ganhar. É agora, velho. São cinco minutos que vai decidir. Você quer que seja você o campeão? A oportunidade tá aí. Alguém vai ter que ganhar. Seja você ou outro cara. Essa é a verdade. Sim. Entendeu? Cara, a verdade é que... Seja em qualquer situação da vida, você vai passar por momentos que você vai se auto-questionar. E por mais que você tenha... Porra, programado, preparado, fantasiado, o choque de realidade é muito diferente do que a fantasia. É bruto. E aí, irmão? É importante pra você? A oportunidade tá aí. Alguns... A maioria das pessoas chamam isso de desafio. Eu chamo de oportunidade. Tudo que eu me deparei na minha vida, eu sempre vi a oportunidade. Sabe? Eu vivi sempre na necessidade, mano. Então, eu não podia ver desafio. Na minha cabeça, desafio é uma palavra negativa. Oportunidade é positivo. E eu quero algo positivo, então eu me baseio nisso. Você ligou? Sim. E naquele momento ali, foi a hora que ele teve que fazer a diferença, irmão. Eu não podia fazer por ele nem ninguém. Era ele por ele. Eu podia... A minha... Não tinha mais o que falar. Faça isso. Vá por aqui. Vá por ali. Não, mano. O pau tá quebrando, parceiro. E agora é contigo. Se você tem coração, agora é hora de usar. Porque alguém vai ganhar hoje. Se você quer que seja você, você tem cinco minutos pra fazer acontecer. Se não, vai ser o outro e você vai ter que viver com isso. Qualquer que seja a tua escolha, o que acontecer hoje vai ficar pro resto da tua vida. Caraca. Se ligou? Pessoal, além de patrocinado pela NordVPN, eu sou um usuário e entusiasta do produto. Isso tudo porque a NordVPN, por apenas R$ 9,34 ao mês, me permite acessar conteúdos bloqueados por geolocalização no país que eu estiver. Por exemplo, conteúdos bloqueados no Brasil, acesso por um IP de outro país. Acessar catálogos de streamings mais vastos do que os disponíveis pra mim no Brasil. Cotar passagens aéreas e hospedagens com preços bem mais em conta. E um dos pontos mais importantes que é a segurança cibernética. A NordVPN me oferece proteção contra vírus e arquivos maliciosos no meu computador. Além de proteger toda a minha navegação, criptografando meus dados e tornando minha navegabilidade irrastreável. Então, se você que é audiência do ConnectCast tem tudo isso por apenas R$ 9,34 por mês no plano de dois anos com mais quatro meses extras, agora você pode dividir essas vantagens com quem você quiser. Porque assinando agora esse plano através do link na descrição desse vídeo, você ganha um cupom de três meses extras pra dividir o plano básico com quem você quiser. Você que já conhece as vantagens do NordVPN vai poder oferecer um cupom a quem ainda não possui e essa pessoa vai experimentar três meses do plano básico e com certeza vai adquirir o plano. Então é isso, galera. Se você é audiência do ConnectCast, clica aqui na descrição desse vídeo pra aproveitar essas vantagens. Beleza? Abraço. Obrigado. Me fala uma coisa. A partir do momento em que você vai pros Emirados cuidar da seleção de lá, junto com o Ramon e o Michel Maia, você vai ser desligado do MMA da All Star, né? Vou. Automaticamente. Vou. Pra você tá sendo melhor? Cara, eu acho que eu fiz, eu dei o meu melhor, sabe? Eu me dediquei, passei noites e noites, velho, sem dormir, sabe? Estudando oponente pra que eu pudesse entregar o meu melhor pros atletas que eu dei a minha palavra que iria trabalhar com eles. E os atletas em si, eles reconhecem isso. Eles sabem. Sabe? Eu não sei como vai ser com o Shimaev agora, a gente lá no curso conversou. Ele vai estar morando no Emirados. Então, caso dê pra trabalhar, a gente vai conseguir fazer alguma coisa e tal. Mas hoje o meu foco é isso aí. Eu quero... O jiu-jitsu sempre foi minha paixão, sabe? Eu nunca... Eu nunca almejei o Nogi ou o MMA. Eu sempre gostei do jiu-jitsu. Sabe? A vida me levou pra outros ramos que eu achei que era maneiro, velho. Eu gostava muito. Eu sempre curti aquilo ali, poder ajudar os caras. Sabe? Montar estratégia. Sabe? Eu vivi aquilo ali, sabe? Eu me entreguei de verdade. Mas a minha paixão sempre foi o jiu-jitsu. Eu ainda sonho um dia ter a minha academia de jiu-jitsu própria. Coisa que eu nunca tive até hoje. Mas, pô, hoje, pela primeira vez na minha vida, como a minha ex-mulher falou pra mim quando eu conversei com ela sobre essa oportunidade devido a nossos filhos, né? Ela virou pra mim e falou, cara, pela primeira vez na sua vida você pode fazer uma escolha, tomar uma decisão sem pensar na necessidade. Porque, na verdade, eu tô bem na Suécia. Eu tô confortável, eu tô seguro. Ela, pô, agora você pode tomar uma decisão baseada em opção. levou 41 anos da tua vida pra que você pudesse experimentar isso. Muito bom. E uma coisa eu posso dizer pra você, Alexandre, o sabor disso eu nunca experimentei. Maravilhoso, né? Sabe? De poder tomar uma decisão que é muito melhor financeiramente e também poder implantar e viver a minha paixão, cara, é jiu-jitsu, pra Deus. Eu posso... Eu dou aula de jiu-jitsu, acabo o treino, eu fico mais duas horas tirando dúvida com meus alunos conversando sobre coisas que eu já vivi, lutas, sabe? Eu fico ali porque eu gosto daquela vibe, mano. Eu gosto, eu me entrego por aquilo ali. Sempre foi minha paixão número um depois que eu decidi viver o jiu-jitsu. Minha paixão número um era o futebol. Quando não deu certo, o jiu-jitsu veio e, pô, cara, tá enraizado em mim. Já era, já era, velho. Eu posso ficar num tatame ali 10 horas, 15 horas, 20 horas, trocando ideia, trocando informação, perguntando pros caras, aprendendo, ensinando. Começar o dia trabalhando assim é bom demais, né, Bruno? Se ligou? Então, pô, sem contar que, óbvio, a parte financeira vai ser muito boa pra mim pra que eu possa conseguir continuar ajudando a minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, meus filhos e a mim mesmo. Sim. Sabe? Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês de remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.